MÚSICA 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 Sou Luane Benguela A do que se revela a morte e vida no oceano Resistência quilombola Dos pretos novos de Angola De caminho a sul-urbano Troco forte e financeira Toda terra de mangueira É a fé do santo Cristo que condena Mistério das calungas ancestrais Que o tempo revelou no cais E fez do rio minha África pequena Ê, maluco, que bate no amor de Congo Foz, macuma, dança, jogo, xiga na capoeira Ê, maluco, o sangue estando o teu sangue De verde e rosa renasce a nação de Sambi Bate folha pra vencer, pepeleca e angô Que a melda mútuê, mãe preta, me ensinou Bate folha pra vencer, pepeleca e angô Sob a luz do céu, o pai que se incorporou Forjado no arrepio da lei que me fez vadio Liberto nas seus alas social Balandro, arengueiro, machinal Pra girar no jogo de homem, mundo onde a escola de vida é azul Com risco iminente O alto que a bala insiste em achar Lamento informar o sobrevivente Pensou por você maculado Sem ser convidado pela burguesia Tô boa cidade de assalto E hoje no asfalto, a morte é ser cria Quero imitar meu riscado Descolorir o cabelo Bater cabeça no meu terreiro É de arerê, feito de matamba 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 Sou a voz do vento Dona das mutilões Matriarca das paixões Mangueira E o povo bardo Que fora de daniela Chega, chega Solta o bicho Alô, comunidade Canta, Mangueira No swing, no swing, no swing Vamos lá Sou lua da Ipenguela A dor que se revela A morte em vida no céu Existência quilombola Dos tempos novos de Angola De cabina, sul-cubano Trombo forte, ribanceira Toda a terra de Mangueira É de arerê, feito de matamba Mistério das camungas Que o tempo revelou no caixa E fez do rio minha África pequena É malu, é maluco É maluco que faça pão de pongo Barmaco, turba, dança, pongo Tinha na capoeira É maluco, sabe, já tô teu sangue De ver que rosa, renasce a nação de sabe Bate folha pra ver se foi beleca É maluco, é maluco Guia meu camuto Irmã preta, minha ex-sor Bate folha pra ver se foi beleca É maluco, é maluco Sou lento, eu sou louco Que se incorporou Jato no arrepio da lei que me fez matinho Liberto na sensala social Maluco, é maluco Guargueiro, nacional Na tirada no jogo que volta em mundo Onde a bola de vida é zumbu Fugir de iminente O alvo que a bala insiste em achar Lamento em formar um sobrevivente Meu som por você vaculado Sem ser convidado pela burguesia Sou uma cidade de assalto E hoje no asfalto A morte é ser cria Quer imitar meu escado Colorir o cabelo Bater cabeça no meu pegueiro É de areire, vento de matamba É dela no trono onde gay no samba É de areire, vento de matamba É dela no trono onde gay no samba Sou a voz do gueto Dona das bochões Matiaga das paixões Manqueira O povo bando que floresce nas vielas Orgulho de ser Fabela Sou a voz do gueto Dona das bochões Matiaga das paixões Manqueira O povo bando que floresce nas vielas Orgulho de ser Ará, vento de iminente Sou Luana e Beguela A dor que se revela Morte e vida no oceano Resistência quilombola Dos pretos novos de Angola De cabina suburbano Trocou forte em você Flor da terra de bandeira Revel do santo Cristo que condena Mistério Mistério Das calum das ancestras Que o tempo revelou no cais Que fez o rio me abrir É maluco É maluco Que bate seu gô de tomo Mas marco, batanta, jogo Gira na capoeira É maluco O santo está com teu sangue De verde, voz A renaça na ação de sangue Bate folha Bate folha pra vencer Pembeleca e Angô Minha belca mudo E mãe preta me ensinou Bate folha pra vencer Pembeleca e Angô Sob a cruz do seu altar Em quem se incorporou Puxado no arrepio Da lei que me fez vadio Liberto na sensação social Malandro, aringueiro Maginal Na gira, no jogo de mundo e luto Hoje a escola de vida é zumbum O risco iminente O alto que a bala insiste em achar Lamento informar O sobrevivente Meu sol por você é maculado Sem ser combinado Pela burguesia Tomou a cidade de assalto E hoje no asfalto A moda é secria Quero imitar meus caras Descolorir o cabelo Bater cabeça no meu guerreiro É de arerê Vento de matamba É delo o trono Onde rei no samba É de arerê Vento de matamba É delo o trono Onde rei no samba Sou a voz do vento Dona das lutinões Patriarca das paixões Malangueira O povo planto que floresce nas dielas Orgulho de ser Orgulho de ser O sonho virou realidade Hahahaha Ah!